Olá! Tchanan! Não é déjà vu. Chegamos a mais uma segunda-feira onde a gente vai discutir indignação seletiva e a vitragem aqui no canal do YouTube do UOL Esporte. Nessa segunda-feira, 16 de agosto, não se perca pela data, vamos conversar sobre indignação seletiva do Palmeiras contra a vitragem desastrosa num jogo de campeonato brasileiro. Você já deve ter ouvido essa história na semana passada, retrasada e na outra, sempre com algum ator diferente. Hoje é o Palmeiras que vai encaminhar a CBF, a condição de arbitragem, este ente blindado, reclamações sobre a expulsão do Patrick de Paula no jogo do último sábado contra o Atlético Mineiro. Já falei, vou falar de novo, acho a expulsão exagerada, acho que o mesmo critério de bom senso que o juiz teve no começo do jogo, onde ele até poderia sim ter expulso o Patrick de Paula, ele não usou para expulsar um jogador que nem falta ele deu no lance, estava de costas, né? Tem gente que tem olhos de lince na nuca. Pois muito bem, o Palmeiras tem razão, acho que o Palmeiras tem que fazer isso, funciona aqui, a pressão funciona no Brasil, mas é fato que na semana passada, depois do VAR em Corinthians e Santos, o Palmeiras não reclamou, foi o Corinthians que reclamou. E na outra semana foi o Flamengo, e na outra o Fluminense, e na outra o Grêmio, e na outra o Internacional. A linha dos clubes que nasceu, parecia que tinha aproveitado o vácuo no poder na CBF, vácuo esse que continua, digo-se de passagem, né? Como diria um outro comentarista que trabalha comigo lá na Band, o fato é que assim, os clubes não se unem para o básico, que é ter um campeonato cuja arbitragem, ruim ou boa, seja pelo menos parecida, que os critérios sejam os mesmos, né? Que se chamem a jossa do VAR nos mesmos momentos. Então se tem jogo em que qualquer pagulhazinha procurada, no outro jogo isso não acontece. Então dependendo da dupla, árbitro de campo e árbitro de vídeo, você tem um jogo que chega aos 60 do primeiro tempo, e dependendo do jogo, os lances não são como os jogadores ficam pedindo agora revistos. Por que o árbitro não foi lá rever o escorregão do Patrick de Paula? Por quê? Por quê? Porque nunca saberemos, porque os áudios aqui no Brasil são considerados, igual outra coisa, até segredo de 100 anos, não pode ouvir os hábitos. O mundo inteiro ouve os áudios dos hábitos de vídeo, menos quem? Menos o Brasil. O Brasil não ouve o som da comunicação dos hábitos, o Brasil não ouve os hábitos, o Brasil não ouve ninguém da comissão de arbitragem. A única coisa que resta para nós jornalistas e para vocês torcedores, nós somos torcedores também, são as súmulas, e as súmulas são o único documento que sobram dos jogos de futebol. Na súmula do jogo do Palmeiras com o Atlético Mineiro, o juiz diz que o Patrick de Paula foi expulso por ter feito uma falta temerária. Como que ele sabe? Como que ele viu? Falei sobre isso semana passada. O Gabigol reclamou assintosamente, mas o juiz não viu. O juiz não ouviu. O juiz estava de costas. Quem contou? Como foi? Porque tem que estar na súmula se o juiz não viu. Quem deu a falta não foi o juiz, porque o juiz não deu a falta do Patrick de Paula? Quem deu? Foi o Bandeirinha que está sendo acusado pelo técnico do Palmeiras de ter cantado a falta? Foi o quarto árbitro? Foi a, como diz o Mauro César Pereira, brilhantemente, foi a referee central? Quem foi que disse que a falta do Patrick de Paula era uma falta para ser expulso? Essa coisa no Brasil passou da hora dos nossos dirigentes, que tem muita culpa educatória, se reunirem para chegarem em um acordo com a comissão de arbitragem. É uma vergonha, uma vargonha e uma vergonha. A dupla hábito de campo e hábito de vídeo no Brasil são a dupla vergonha e vargonha. Não dá mais. A gente viu agora a abertura dos campeonatos europeus. Você senta para assistir um jogo da Premier League, a gente tinha inveja dos craques, depois a gente tinha inveja da organização, inveja do dinheiro, inveja de tudo. Agora eu tenho inveja da arbitragem. A que ponto nós chegamos? Semana que vem a gente conversa de novo. Até lá. Uau!